Fala pessoal, belezinha com vocês aí? Pois é pessoal, vim fazer esse vídeo aí que eu achei muito curioso Tava vendo aí umas imagens aí e o que me chamou a atenção aí foi Foi essa imagem, esse vídeo é desse jogador Vocês acham eles parecidos com quem? O Cavani, até botei aí no título do vídeo, será que é o Cavani? Será que é o Cavani? Porque é interessante a fisonomia física, a aparência de um jogador para o outro como é parecido Na verdade o nome desse jogador aí se chama Rubem Betancur Por que pareça também, e coincidência, é uruguaio E também é atacante, atacante aí do Peharol Mas, se algum clube fosse contratar e dizer que era o Cavani Olha, vou botar até a foto aí, foto aí do lado também aí, além do vídeo vou botar essa foto aí do lado aí Vocês estão vendo aí, essa foto aí, como eles se parecem, se parecem realmente, parece até que são irmãos gêmeos Eu achei interessante, aí eu estou postando esse vídeo aí para vocês ver como são idênticos e parecidos os dois jogadores Agora sim, eu não sei dizer se esse uruguaio é tão bom quanto o Cavani, mas enfim Então pessoal, fica essa curiosidade aí, esse vídeo aí para vocês, beleza? Show de bola? Passei aqui rapidinho só para fazer esse vídeo e deixar registrado Se inscreva, curta o meu vídeo Valeu!